A gente tem o costume de menosprezar, diminuir a raiva como um fator motivador, uma força motriz. Só que esse sentimento pouco nobre tem a capacidade de mobilizar como pouquíssimos outros. Vejam bem, não tô aqui tentando glamorizar a ira, que é um pecado capital e também gera tanto sofrimento, tragédias e guerras. O meu ponto é que se ela for canalizada para soluções socialmente produtivas, pode se tratar de um baita impulso. Tô falando sobre aquele clássico exemplo do professor primário que disse para o menino aparecido da turma que ele escrevia mal e nunca seria ninguém e o menino virou o Jay-Z. Ou quando as inimigas da faculdade criaram uma comunidade no Orkut chamada A Stephanie Nunca Será Famosa e A Stephanie Virou a Lady Gaga. O MMA é lotado dessas histórias, como a de Jorge Sampierre, que começou a treinar karatê para apanhar um pouco menos dos bullies da escola e virou campeão mundial. Alex Poitain é hoje campeão dos pesos médios no UFC e tá fazendo as maiores bolsas da carreira porque seu antigo rival do kickboxing, Israel Adesanya, se desfez dele publicamente. Pra quem não se lembra, tem uma entrevista antiga do Adesanya tirando onda de que o Poitain seria esquecido pela história enquanto ele virou uma estrela global. Que o auge da vida do brasileiro seria contar pros amigos de bar que já venceu um dia aquele cara que tava lá na televisão. Olha aí como a palavra tem poder. O Poitain, o primeiro duplo campeão da história do Glory, ou seja, um kickboxer famoso e muito bem pago, decidiu mudar todo o curso da sua vida pra ir atrás do desgraçado e fazê-lo pagar pela boca. Criaram até aquele meme do Poitain como o maior hater da história. Expulsou o easy do kickboxing? Se bobear, pode expulsar o easy do MMA. E se o nigeriano decidir jogar golfe, lá estará o brasileiro com um taco na mão. O lance é que o mundo segue duvidando de Alexandro Pereira. E isso, por um lado, é ótimo, porque injeta aquela gasolina aditivada no cara. Em primeiro lugar, o mais estranho. Lá na skate.com. E não se esqueçam de, quando for se cadastrar na skate.com, botar o código promocional sexto round, tudo junto em letra minúscula, porque amanhã eu vou liberar, vou mostrar pra vocês qual é a promoção do UFC 287. A De Sânia é o franco favorito. A De Sânia, nesse instante, tá pagando R$2,18 pra cada um apostado em caso de vitória. A pergunta, então, que fica é... Como alguém que venceu três vezes o coleguinha, uma por decisão unânime, ou seja, pela soma de todos os fatores e duas por nocautes, pode ser zebra no quarto encontro? Ah, Renato, mas a De Sânia tava muito bem nas lutas. Beleza, mas e daí? Ele tava ganhando até não ganhar mais. Não tem como ser fatalidade três seguidas. Já passa a ser um padrão, claro, de freguesia. Sem contar na montanha emocional que o nigeriano vai ter que escalar pra abater o carrasco pela primeira vez. Vocês sabem que o ideal dentro daquele octógono é ser gelado e calculista. Deixar todas as emoções do lado de fora do octógono pra não interferir, né? Não ser levado ao erro. Só que, claro, são seres humanos e 100% disso é impossível. Sendo assim, como pode haver sobriedade e isenção quando a mão esquerda do adversário já tomou tudo o que você conquistou? Pessoal, jogo treino do Flamengo no centro de treinamento contra o Madureira e a final da Libertadores contra o River Plate, a perna não pesa da mesma forma. Esquece um pouco o físico, o técnico e o adversário. A guerra é você contra você mesmo, você contra suas próprias emoções e adrenalina. O Alessandra não vai lutar só contra o Poiton, mas sim contra a autossabotagem, os flashbacks, o medo do cruzado de esquerda, etc, etc. E ainda assim, com toda essa vantagem psicológica, o cara ainda é zebra. Não só isso, mas mundo afora tem muita gente que trata o Poiton como café com leite na luta agarrada. Hoje, na coletiva de imprensa, perguntaram várias vezes sobre o Hans Atkmaev. Ele nem quis responder, lembrando do menoscabo do Lobo, né? Que garantiu que o vence em apenas um minuto. Todas as análises técnicas, milhões de fãs nas redes sociais e o próprio Adesanya, que tá focando no wrestling pra esse camp, levantam diariamente a seguinte questão. E aí, Poiton tem wrestling e jiu-jitsu pra se manter no topo ou foi só uma questão casual, né? O jogo encaixava com o Adesanya. Mas o cara não funciona assim. Provar que tá todo mundo errado é o maior hobby do Pereira. Glover Teixeira, seu mentor, tem até brigado com o cara pra ele treinar menos wrestling. Ele, que nunca foi de elogiar por elogiar, disse o seguinte ao canal Encarada do Coutinho, abre aspas. Poiton tá treinando o chão pra caramba. Ele viu a última luta umas 50 vezes. Tá treinando jiu-jitsu e wrestling pra caramba. Tá ficando afiado. O bicho é uma máquina. Muito forte e muito bem treinado. Poiton é um cara obsessivo. Não teria chegado onde chegou se não fosse. Felizmente, ele encontrou a luta, mudou de vida e conseguiu canalizar essa característica pra produção. Nada mais importa, nada mais distrai. Só aquela visão de túnel apoiada por genética privilegiada pra gerar resultado. Só que aí a gente volta pra aquela fábula do escorpião e do sapo. O cara mudou até de esporte. Foi pro UFC pra caçar o Adesanya e fazê-lo pagar. Agora tem muita gente garantindo que ele não fica no topo por muito tempo porque é deficiente na luta agarrada. Pra onde vocês acham que vai a raiva dele quando escuta esse tipo de coisa? Pro treino, claro, por mais comprometido que seja, não dá pra virar campeão olímpico de wrestling estilo livre em 8 meses. Mas, de repente, esse gás recente aplicado na luta agarrada já é mais do que suficiente pra anular o Adesanya. E não passar aquele perrengue que passou nos rounds 3 e 4 da última luta. E como gosta tanto de calar a boca dos críticos, vocês podem ter certeza, anota aí o que eu tô dizendo, que Poitam vai tentar provar um ponto na luta agarrada no UFC 287 do sábado. E eu, dadas as evidências e considerando o adversário e o cenário, não duvido da evolução do wrestling dele. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês acham que pelo perfil do Poitam, por tá todo mundo macetando isso, e pelo Glover atestar que o cara tá evoluindo a passos largos, veremos uma configuração diferente e o Adesanya Ressler não vai surgir mais efeito? Vocês fazem essa leitura ou vem algo diferente que não deu tempo suficiente de fazer os ajustes? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aquele like que ajuda bastante a gente a ser recomendado no menu lateral pelo YouTube. E não percam a minha resenha de ontem falando sobre Gilbert Durinho vs Jorge Magdal. Magdal não é frango d'água. Tão dando ele como cachorro morto e não é. Nas condições normais de temperatura e pressão, acho um casamento difícil, mas tem uns detalhes, umas pimentas aí. Vocês clicam no link aqui do lado pra conferir. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.